Música Yay! Vídeo novo no ar! Tutorial de maquiagem, porque eu amo Tutorial de maquiagem Eu tenho encontrado com vocês muito recentemente Por causa da tour, né? Do tour de autógrafos Do livro. E eu sempre ouço a mesma coisa Que é mais ou menos assim, olha Carol! Faz tutorial Dessa maquiagem? E daí, né gente O que dizer pra vocês, além de Óbvio! Estou aqui pra mostrar pra vocês Qual que é a maquiagem que eu tenho usado nos encontrinhos De vez em quando eu mudo algumas coisas Tipo, coloco um glitter no delineado Mudo o tom do batom, mas a base Eu juro pra vocês, é essa Eu já peguei a prática, consigo fazer rápido Pra não chegar atrasada e encontrar vocês E eu acho que é uma maquiagem linda, que dá pra você usar Numa festa, dá pra você usar num lugar Que você queira não passar batido, né? Então vamos lá! Então a maquiagem, ela é Um pouco mais forte mesmo É uma maquiagem que eu acho bacana de você usar pra sair À noite, pra sair num lugar que você quer marcar Uma boa presença, não é? Porque ela não vai brilho Ela tem um olho um pouco mais forte Então eu vou começar com a pele Eu vou usar a minha base, que é a Dior Star, né? Dior Skin Star, a minha cor é a 20 E pra aplicar Eu vou usar o meu pincel No dia a dia, eu aplico a base com os dedos Mas como essa é uma maquiagem um pouquinho mais elaborada Vamos de pincel de base Pronto! É, a minha pele já tava hidratada Já tinha passado hidratante, tinha passado um primer Porque é uma maquiagem que eu quero que dure bastante Então já tava com um primer e aí eu só apliquei a base Eu vou fazer os meus olhos antes de finalizar a pele, né? Antes de passar o corretivo, pó e contornar e tudo mais Porque aí qualquer coisa que cair das sombras dos olhos Consigo tirar depois, né? E aí não estraga o trabalho que já foi feito na pele, né? Então, ó, eu vou usar bastante cores aqui nos olhos Porque eu quero uma maquiagem diferente É aquele efeito que quando eu faço os olhos Vocês sempre me perguntam quando vem ao vivo Meu Deus, que sombra é essa? Então, não é uma sombra só São várias Então, nos meus olhos eu vou começar cobrindo a pálpebra móvel inteira Um tom cobre Eu vou usar esse aqui, que é o da Lorac Isso aqui não é sombra, é um bronzer Mas, gente, esses produtos em pó tem dessas Dá pra você usar dos dois jeitos Então, vou aplicar com os meus dedos O melhor dedo pra se usar pra fazer maquiagem com os dedos É o anelar Porque você não consegue colocar tanta força E você vai com mais precisão onde a sombra precisa ser aplicada Então, ó, eu vou aplicando assim Sem medo de errar, porque depois as outras sombras vão cobrir É usar um tom assim como base de tudo É bom, porque você vai conseguindo unir os tons de sombras depois, né? Então, ó, vamos lá Pronto, agora eu vou começar com as outras sombras Eu vou usar essa paletinha aqui da Buxom, tá vendo? Essa paletinha é customizável Fui eu que montei Eu vou usar todos os tons dessa paleta pra fazer esse olho Do preto pro marrom, pra esse avermelhado Vou usar o brilhante, enfim Se você tiver qualquer paleta de tons neutros Vai funcionar, porque é isso que eu vou fazer nessa maquiagem Eu vou começar usando esse daqui Que é um tom perolado, ó Vou passar com o mesmo dedo anelar Aqui no meu canto interno Isso aqui vai servir pra iluminar o olhar E aí é o que dá aquela... Aquela... Quando você fecha os olhos Que dá aquela ilusão de ter, né? Nossa, o que que é isso? Porque tem vários tons misturados Então, funciona assim, ó Agora, com o pincel de esfumar Que esse aqui é o 217 da MAC Vou usar esses três tons aqui, ó O marrom perolado O marrom mate E esse avermelhado Você pode usar qualquer tom de marrom que você tem aí Eu vou misturar os três Porque é uma misturinha que eu gosto de fazer Mas sério Se você tiver um marronzinho, já rola Aí você pode escolher entre o perolado ou o mate, né? Eu vou marcar o meu côncavo Mas não só o côncavo, né? Eu vou passar um pouquinho do côncavo Vindo aqui pra perto da sobrancelha Sem encostar na sobrancelha, pelo amor de Deus Mas eu vou começar a dar profundidade pra esse olhar, ó Assim Sempre puxando pra fora, tá? Não se preocupa com essa finalização daqui Porque quando a gente for fazer o corretivo no olho Você vai poder arrumar isso com o corretivo Com o mesmo pincel Eu vou agora passar a sombra preta Tom preto que eu vou usar esse aqui, que é mate E aí sim eu vou marcar o côncavo Que é essa dobrinha que a gente tem no olho E vocês já sabem E aí eu vou levar até um pouquinho da minha pálpebra móvel Que é pra dar total profundidade, né? Faz a maquiagem ficar bem mais marcada É, mais dramática e tal, ó Mas como você já tá usando os outros tons O preto não tá no olho inteiro Não fica tão pesado Você vai fazendo uma misturinha, ó De todos os tons, tá vendo? Pra finalizar essas sombras Eu vou iluminar, gente, as minhas sobrancelhas Eu vou usar esse pincelzinho aqui Que é o 230 da MAC Mas é qualquer pincel que você tiver mais achatadinho E eu vou usar a sombra nylon Que também é da MAC Você pode usar qualquer sombra iluminadora, ó Mas isso daqui é legal pra levantar o olhar Pra deixar o olhar ainda mais marcado Eu vou usar um pincel lápis Pra traçar uma linha preta Rente aos meus cílios Então, ó Eu começo aqui E vou puxando, tá vendo? Aí vai vindo menos produto Ainda vai ter delineador Ainda vai ter máscara de cílios Mas vamos continuar a preparação da pele antes Fiz o outro olho pra conseguir terminar a pele do jeito certo, né? Então eu vou usar meu corretivo Que é esse aqui da NARS Que é o Radiant Plume Concealer É a minha cor da Vanilla E aí, gente, ó Aquela coisa linda, né? Traz até aqui pra conseguir fazer aquilo que eu falei no começo Que é desenhar a sombra, ó Nesse formato de triângulo Um pouquinho aqui no queixo Nariz E eu gosto de passar aqui Porque eu tenho um vermelhinho E aí você tá pronta É uma maquiagem mais exótica Vou usar a Beauty Blender pra espalhar E eu começo de baixo pra cima, tá? Mas isso É apenas um toque meu Fica bem marcado, né? Eu tô meio fantasminha Mas vai dar tudo certo Porque agora eu vou passar meu pó Eu vou usar o Dior Skin Forever Versão pó Eu tenho um pouco de vergonha de mostrar pra vocês como tá Mas... Tá no fim Eu vou aplicar com a esponjinha dele mesmo Isso aqui vai uniformizar o tom da minha pele, né? Com um corretivo E vai fazer com que a minha maquiagem dure mais Porque é isso A gente tá fazendo aqui uma maquiagem de um evento Vou dar muitos abraços Muitos beijos Então esse pó deixa a pele mais mate Pras fotos E impede que ela transfira a maquiagem Quando eu for abraçar as pessoas Dar oi pras pessoas Enfim Faz maquiagem dure mais, né? Pra não deixar o produto se acumular Aqui nas minhas ruguinhas Aqui, ó Debaixo do olho Eu vou usar esse pó solto da Bourjois É um pó de arroz da Bourjois E eu vou passar com esse pincel Que é um duo fiber, ó Que as cerdas são bem Molinhas Eu vou fazer assim, ó Só pra realmente O produto não acumular É um pó solto É um passo que você pode dispensar Se não for o seu caso, né? Vou começar a contornar Vou fazer um contorno bem simples Mas que faz toda a diferença Eu vou usar esse blush aqui da Nars É um Medli Ele tem esse tom marronzinho Tá vendo? Que funciona bem pra minha pele Mas aí você pode usar o produtinho Que você estiver acostumada Pra fazer esse contorno Então, ó Vou trazer aqui Profundidade no No laçando o rosto Aqui Pra contornar, né? E com esse outro pincel aqui, ó Que é mais fininho Tá vendo? Eu vou contornar Um pouquinho só o nariz Assim O contorno tem que tomar muito cuidado Principalmente se você for Se não for só pra foto, sabe? Se você for, tipo Como eu Num evento que as pessoas vão se aproximar muito de você Porque se você fizer muito marcado Aparece demais E as pessoas vão chegar perto E vão falar Que isso? Então é bem de leve assim, tá? Hora do blush Que hora mais feliz Esse aqui é o Teak Pop da Clinique E a cor é a 14 É a Health Air Pop E vou passar com o pincel De aplicar blush E aí, gente Eu vou aplicar bem aqui Na maçã do rosto Assim, tá vendo? Sem puxar Porque já tá com contorno Então assim fica Menos Artificial Não sei o que pode se dizer isso, né? Já que estamos usando Uma maquiagem tão forte O que eu vou fazer agora? Finalizar o olho Então chega mais pertinho aí, Mac Esse pincel aqui Que é bem Bem fininho, tá vendo? Eu vou passar a sombra marrom Que eu usei antes Aqui, rente aos meus cílios Inferiores Só até a metade Porque se eu for tudo Fica bem forte O olhar diminui um pouco E agora eu vou pro passo Mais importante de todos Que é o glitter Eu tenho usado muito glitter Mas é um glitter Muito usável, juro É esse daqui, ó Da Urban Decay A cor é a Moon Spoon E olha isso daqui É um tom de prata Que tem preto Fundo preto Ó Eu aplico os meus dedos mesmo Vou de novo lá na Nelar E aí o que eu vou fazendo? Depositando esse glitter Por toda a pálpebra, ó Dá um efeito, gente Que eu espero que esteja dando pra ver aí Porque juro Muda tudo Dá pra ver a diferença de um olho e do outro? Ó Ó Você poderia já passar a máscara Mas eu ainda quero um olho mais forte Então eu vou delinear Vou usar essa canetinha delineadora Que é a Liner Plum Que é da Lancome É a cor 01 Que é a preta E aí eu vou fazer um traje delineado Um pouco mais puxado Pra deixar o olho assim, ó Pá Tá? Vou esperar o delineador secar, né? Bem Pra não ter perigo de borrar E aí Vou usar um primer de cílio Que vai deixar o cilhão assim Sem eu ter que pôr postiço Esse aqui é da Urban Decay E ele é aquela coisa branca, né, gente? Horrorosa Quando você passa Mas que faz toda a diferença no resultado final Me sinto muito frozen Quando eu tô com esse cílio branco Máscara preta E em cima e embaixo Quanto você aguentar passar? Pra esse tipo de evento Eu gosto de passar muitas camadas Então eu passo Aí eu vou fazer outras coisas Daí eu volto E passo mais uma camada Antes de sair, tá? Gente, a cada encontrinho Cada tour de autógrafos Eu mudo a cor do batom Geralmente eu vou com cores mais claras Neutras Porque Eu falo muito, né? Então Se eu vou passar com um batom muito escuro Eu tenho que ficar retocando É um problema Então eu vou variando Entre nudes Rosinhas E Eu amo lápis Porque dura muito na boca Esse aqui é da Shiseido E a cor é a RD702 Eu sou apaixonada por essa cor Se você busca um batom Que não seja nude Mas que seja neutro Vai Desse que é maravilhoso E aí, ó Eu vou aplicando no lave inteiro Sem medo de ser feliz Ah, isso é uma graça Eu amo passar gloss Aqui na foto Fica tipo Então eu vou passar esse aqui Que é da Dior Muito chique É o 001 Ele é transparente, ó Fica bom com qualquer batom Eu sei que tira o efeito mate Que a gente tanto ama Mas eu acho que dá um efeito Também Então é isso Maquiagem Pra encontrar vocês Ó, é uma coisa bem Tá vendo? Eu juro, eu juro É forte Mas pessoalmente Fica tão bonito Assim Sendo bem humilde Porque tem brilho Mas tem vários tons Quando eu abaixo os olhos E vou, né Autografar o livro E vocês estão aqui de cima Sempre comentam Então acho que vale Pra uma maquiagem Bem feminina Eu acho que te deixa Com uma cara de bonita Sabe? Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Tô morrendo de saudade De fazer esse tutorial pra vocês Eu amo fazer essas maquiagens Mais usáveis, né Que são as que eu faço Mesmo na minha vida Essa ainda é um pouco mais forte Do que eu uso No meu dia a dia É uma maquiagem Que eu uso de verdade Pra mim Essa é a graça do tutorial, né Fazer algo que eu use Na minha vida Que eu saiba fazer E mostrar pra vocês Então se você gosta Desse vídeo Já sabe Dá aquele like Clica aqui em inscrever-se Pra você Ser inscrito no nosso canal Fazer parte de tudo isso E receber as notificações Quando a gente posta vídeo novo E deixa seu comentário Dizendo o que você achou Ai, conta pra mim Qual é o próximo tutorial Que vocês querem ver Juro, eu queria muito saber Que tipo de maquiagem Mas vamos no usável, tá Que é a minha praia Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo